Olha que delícia, que delícia! Oi gente, tudo bom com vocês? Canal Cuide-se com Elas da Reis com mais esse vídeo! Aqui estão os ingredientes principais. Você pode substituir o Ginger Buggy pelo Kombucha ou então água kefirada. Tudo bem? O procedimento é o mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Tanto vale para o kefir de água quanto para a Kombucha. Mas eu vou utilizar Ginger Buggy nessa receita. Vamos lá? Vou extrair o suco dessas laranjas. Vou dar uma raspadinha nessas cenouras. E vou colher 100ml desse maravilhoso fermentado de gengibre. Se você não sabe como fazer esse fermentado de gengibre, eu vou deixar na descrição do vídeo, um vídeo orientando, ou seja, explicando passo a passo como obter esse maravilhoso líquido que passou pela fermentação de gengibre e açúcar. O açúcar, ele desapareceu durante a fermentação. Tudo bem? Então aqui nós temos o suco de laranja, cenoura e o start. Nós vamos bater, vou coar, vamos usar o starter. as medidas eu vou deixar lá na descrição. Mas é muito simples. Cenoura, starter, suco de laranja. E a taxa do purgão é que não sai na descrição. Mas espera para antes. E a 싫ora do purgão!! A methina é muito simples, porque tambaim tem vários doenças! 20 minutos, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós vamos engarrafar. Então isso aqui veda bem, é uma tampa chamada flip top. E esse aqui você vai ter que fechar muito bem. Não pode entrar oxigênio, senão vai estragar a bebida. Ela é própria para carbonatação forçada ou para kombucha. Esse aqui é livre de bisfenol. É muito bom também, é mais seguro. Porque ele não corre o risco de estourar. O mínimo que vai acontecer é que ele vai ficar rígido. O mínimo que vai ser mais seguro. Quanto mais alta a temperatura estiver, mais rápido vai iniciar o processo de fermentação Então você pode deixar 24 horas, 48, 72, depende muito da temperatura Se tiver muito baixa a temperatura, mais horas Tudo bem? É só você, ó Se você utilizar essas garrafas, eu aconselho que você libere, abra e feche imediatamente a cada 12 horas Para você controlar a pressão, você pode abrir e fechar duas vezes ao dia Abra e feche imediatamente 48 horas fora da geladeira Eu deixei mais 24 dentro da geladeira Isso para amenizar a carbonatação Então vamos abrir a garrafa Acabou Perfeito Olha que delícia Que delícia Eu já experimentei, por isso que eu sei que está uma delícia Você pode substituir o ginger burger pelo kombucha ou então água kefirada Tudo bem? O procedimento é o mesmo Espero que você tenha gostado desse vídeo Que foi feito com muito amor e carinho Eu tenho algo a dizer para você Cuide-se Cuide-se Tchau Tchau